Você, uma pergunta que não quer calar, você vai assumir o Botafogo nessa crise? Posso falar uma coisa? Pode. Essa é a pergunta que todo mundo quer saber e eu vou dizer o seguinte, eu tenho recebido, mas eu estou com tanto pedido, tanto pedido, tanto pedido, eu não posso parar, que os botafoguenses me param, você precisa botar, você precisa botar, que eu tenho que botar, que nós não vamos, nós vamos cair, essas coisas todas. E eu fui agora na entrada de Minas, de Depoldina, ali por ali, numa região daquela, na casa do amigo, eu nunca vi um lugar para ter tanto botafoguense, eu tive que ir para a praça conversar com o Botafogo. Cruzes? E aí você disse que vai assumir o Botafogo? Olha, para a felicidade de todos. Ah não, eu quero saber agora, furo de reportagem. E o bem-estar de toda a nação, diga ao Botafogo que eu vou, vou lá tentar ajudar, mas tem que ser rápido, porque eu estou com muito compromissado. A gente tem que agilizar isso e tirar, porque me dói muito, mas me dói muito ver o Botafogo na situação. O VAC também. Você para de falar e responde de novo. Você vai para o Botafogo? Para a felicidade de todos. Nós dizemos que nós vamos lá. Opa! Maravilha, Joel! Só tem um botafoguense aqui, mas todo mundo está aplaudindo, porque ninguém quer mal ao Botafogo. Nós precisamos dos times do Rio brilhando no campeonato.